e aí Jorge fala rapaziada tava ajudando o japa ali deixei uma boiapão no raso aqui bem no final do raso deu uma pancada tá pesado parece ser peixe bom usando uma Viper aqui ó dois e quarenta é lumes lumes centímetros parece ser peixe bom do japa já é peixe bom e aí chegando o peixe do Jorge põe a ponta para ele mas pronto ele acabou de passar isso bate no fundo do do lado oi peixe bom também e aí Jorge aí ó boinha pão da Barão agradecer o Emerson aí só fiz uma mudança aqui coloquei um anzol Big River né anzol é grande rapaziada mas como é na boiapão sem farpa também o fichitor e saiu a tícara tá bom já brigou até umas horas e aí rapaziada ó a partezinha legal já ó explodiu na boiapão brigou legal gordo soltar ele na caminha olha lá é e aí é bom tomar um banho também né valeu hein rapaziada colocar outro pão começar de novo isso aí